Música O tênis entrou na vida do Lucas aos 6 anos e chegou para ficar. Ele é um dos alunos do projeto Wimbledon na zona sul de Porto Alegre, que desde 2000 leva o esporte e atividades extraescolares a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Se eu não fosse pelo tênis, eu ficaria em casa, não faria nada do tênis. E o tênis me transformou em uma pessoa muito melhor. E aqui é um ótimo lugar e eu tenho muito, eu sempre fico feliz de vir aqui. Em abril do ano passado, um incêndio mudou os rumos do projeto. Mas a tristeza que atingiu a todos logo se transformou em perseverança, quando centenas de mensagens de apoio começaram a chegar. Foi a hora de virar o jogo. Dobrou o número de crianças, né? A gente estava vindo de um ano muito ruim, que foi 2017. Estávamos entrando no ano bom de 2018, quando o incêndio nos deu esse susto, né? Mas assim, agora de novo a gente conseguiu reverter todo o quadro. Tudo são melhorias feitas, né? A sala de aula, a parte elétrica, o plano de prevenção contra incêndio, o PPCI, né? Tudo isso a gente não esperava que ia conseguir tão cedo. Com as doações, os espaços foram reformados e um sistema de coleta da água da chuva foi instalado. Hoje, o número de crianças e jovens de 6 a 18 anos atendidos chega a 67. Além do tênis, eles têm oficinas de diversos temas. Essa aqui, por exemplo, prepara os alunos para o mercado de trabalho. O Lucas já decidiu que quando chegar a hora, quer dar o retorno. Se der, eu vou ser voluntária no tênis aqui e vou ajudar os que virem no próximo tempo. E vou tentar ensinar eles a serem pessoas melhores. A paixão pelo esporte e pelo projeto contagiou a irmã, Ana Luísa, que veio para cá no ano passado. Antes eu não tinha idade, daí eu estava esperando muito para vir. Por isso que eu decidi vir. Também por causa que o meu irmão está aqui. Eu quero ser uma grande jogadora de tênis. O Wimbledon Man tem todo esse trabalho a partir de doações. Nesta segunda-feira, acontece mais uma edição do Ué Sopa, um evento beneficente na Associação Leopoldina Juvenil, às 7 horas da noite. Sete chefes de cozinha vão preparar o jantar, que também contará com atrações musicais. Os ingressos estão à venda no site do projeto.